Pessoal que acompanha a gente aqui no nosso canal, detalhe da notícia no YouTube, deixe seu like, é importante para o nosso trabalho. Nós estamos aqui justamente no final da tarde desta terça-feira, dia 16 de maio de 2023, e a gente está saindo aqui do ML de Arapiraca, algumas pessoas ali ainda, são pessoas que são parentes de crianças que, por sinal, acabaram morrendo em um incêndio que aconteceu dias atrás, a gente já fala sobre esse assunto daqui a pouco, mas antes eu vou falar para vocês que também está sendo feito o procedimento no corpo de Francisco Soares da Silva, ele conhecido como Primo, e aqui a gente fala sobre o caso que foi registrado na manhã de hoje, terça-feira, essa pessoa que foi encontrada morta no sítio Travessão, zona rural de Minador do Megrão, ele estava em uma estrada vicinal no sítio Travessão, a pessoa que acabou sendo encontrada. A informação de que o Francisco Soares da Silva, ele conhecido como Primo, trabalhava como vigilante, inclusive da residência de um prefeito aqui, inclusive no interior, e a polo com a informação de populares, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo quando seguia a motocicleta, e ainda não se tem aí outros detalhes sobre quem poderia estar por trás desse crime. Então, o rapaz que foi encontrado morto aí nesta terça-feira, o alinador do Negrão, o corpo dele vai ser necropiciado, e a informação que a gente recebe aqui, portanto, é que a polícia já começa a trabalhar no caso. Para a gente concluir aqui esta informação, eu falo para vocês agora, que a chefia especial do Instituto de Medicina Legal de Arapiraca confirmou para a gente, então, a determinação, no caso, autorização judicial, vamos citar assim, uma autorização judicial, porque para essa liberação é preciso que haja uma autorização judicial, o juiz determinando que pode ser feita a liberação, no caso aqui, dos restos mortais de quatro crianças que foram, infelizmente, tiveram mortes confirmadas, a informação de que essas pessoas, essas crianças, elas, vítimas de um incêndio que aconteceu na madrugada do domingo, dia 14, inclusive, as quatro crianças estavam dormindo dentro de um quarto na casa dos pais de duas delas, que fica no centro de Canapi, quando acabou acontecendo o incêndio. Ainda devido ao estado que os corpos estavam, foi feito, então, devido ao procedimento aqui no ML de Arapiraca, e, obviamente, que, numa situação como essa, é necessário que haja uma determinação judicial para que a liberação dos corpos seja feita, porque, nesse caso, o que acontece? Às vezes fica complicado se ter um reconhecimento ao olho dos corpos. E aí vem, em algumas situações, ocorre o exame de papiloscopia, em outras situações é feita a coleta de material para a comparação do DNA. Então, o que acontece? Foi feito, então, aqui, essas coletas de materiais biológicos dos cadáveres e também dos pais, e, segundo informação passada aqui, depois de todos esses trâmites, então, veio a confirmação de que os corpos dessas quatro crianças serão liberados. Por que eu digo serão liberados? Porque, no caso, já foram liberados, agora já foram liberados, só que os corpos ainda não saíram, porque tem todo um procedimento de praxe para que seja concluída, então, no caso, essa remoção. Funerárias já por aqui, parênteses aqui também. Então, nesse vídeo aqui, a gente traz essas informações. Uma informação sobre o caso do assassinato do eliminador Negrão, e a outra informação é sobre a liberação dos corpos dessas quatro crianças que foram vítimas de um incêndio que aconteceu em Canapim. Observe que os vídeos que a gente está trazendo nos últimos tempos são vídeos mais breves. Obviamente que, futuramente, a gente vai trazer algumas matérias especiais, relembrando alguns casos. Mais uma vez, muito obrigado para você que acompanha a gente no canal O Detalhe da Notícia no YouTube. Deixe o seu like, é importante para o nosso trabalho. E inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.